Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Marvila do canal Frutífero, com mais um vídeo do canal. Pessoal, olha, isso aqui é um pé de chuchu que está florindo, inclusive eu estou mostrando a vocês aqui agora a polinização desse pé de chuchu feito pelo agente polinizador que é a abelha cachorra. Na parte B desse vídeo você vai estar já vendo o chuchu aqui já surgindo nesse pé. Está bastante florido, olha aí, está com muito sadio, e é isso aí. Aí pessoal, o chuchu ele precisa de polinização cruzada, pessoal. No caso, a gente precisa de ter dois pés de chuchu plantado no mesmo quintal, tá? Aqui você note que, deixa eu ver se eu consigo focar, note que a abelhinha aqui está polinizando com força, com vontade, tá? Inclusive, pessoal, aqui já, ó, já nasceu o chuchu aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Já está surgindo o chuchu aqui já, ó. Olha aí. É porque eu estou na direção do sol, não sei se vai dar para focar. Olha lá. Está vendo a flor? Logo atrás está vindo, ó, o chuchu. Ó, olha o chuchu se formando aí, ó. Olha que maravilha. Então, como você for plantar pé de chuchu, você plante dois pés de chuchu, porque ele precisa de polinização cruzada, pessoal. Isso mesmo, polinização cruzada. Olha, olha como é que ela trabalha. Isso aqui é conhecido aqui na minha região como abelha cachorra. Olha, ele focou. Agora focou. Está vendo? A importância dos insetos na sua horta, no seu pomar, para poder fazerem a polinização das flores, todos os legumes, pés de legumes, de frutíferas, enfim, que precisam de agentes polinizadores. Então, tem que ter cuidado na hora de vocês forem jogar veneno, mesmo que seja caseiro, pessoal, para não espantarem essas belezuras que se encarregam de fazer a polinização. Então, eu achei legal registrar esse momento de poder estar mostrando a vocês aí como é que funciona. Então, está polinizando com força. E logo atrás já vem aqui. Deixa eu pegar. Já vem o chuchu. Logo atrás vem o chuchu, está vendo? Então, é isso aí. Se você está gostando desse vídeo e ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal. Ative o sininho de notificação, deixe um comentário abençoado. Está todo florido, pessoal, aí. Cheio de flores. E é isso aí, olha aí que maravilha. E vai embora. Vou ter que separar ali o pé de uva, porque o pé de uva agora está vindo enquanto chuchu ali, eles vão entrelaçar ali. Mas antes eu vou estar mostrando a vocês aí, pessoal, que são dois pés de chuchu. Aqui tem um, aqui, olha. Ele desce por aqui, olha. Está vendo? Tem um aqui e tem outro aqui, olha. Lá no pé do mamoeira. Aqui, olha, tem dois pés de maracujá também, olha. Aqui, olha. Tem até três. Então, o menorzinho aqui, ele está com dificuldade de crescer, porque aqui onde ele está não pega sol, não. Então, é isso. O maracujá e o chuchu, eles precisam de polinização cruzada. Precisa de dois pés, tá? Às vezes você tem um pé na sua casa e não dá chuchu por nada. Ou não dá maracujá por nada, é isso. Tá bom? E quando dá, porque a abelhinha ou a mangangava foi lá no pé do vizinho e levou o polio para ir. Valeu? Abraço.